O Estado brasileiro, como todos os senhores sabem, Lato Senso falando, temos muitos problemas de ordem financeira, econômica e financeira. Então, nem tudo a gente consegue fazer na velocidade que as coisas deveriam acontecer, principalmente no que diz respeito à tecnologia, que a velocidade de desenvolvimento hoje é fantástica, todos nós sabemos disso. E, muito bem falado pelo Coronel Freitas, nós estamos 30 anos atrasados aí na questão da comunicação de voz, ou seja, o Brasil não tem um padrão, o esforço hoje é de fazer essa interoperabilidade, mas, da mesma forma que nós cometemos esse erro lá, nós vamos ter uma nova oportunidade, que é justamente agora com a questão do LTE, do 4G e da questão de wireless. Então, nós estamos começando uma nova fase tecnológica e a gente espera fazer isso com o pé direito, fazer isso da maneira correta, utilizando a mesma tecnologia, compartilhando a infraestrutura. E tudo aquilo que o Major Rubinei falou, que a segurança pública necessita e se utiliza para prestar o bom serviço à população, precisa de conectividade. E essa conectividade, que até bem pouco tempo atrás era um ponto de rede lá, com uma rede de fibra, para a segurança pública, há muito tempo já deixou de ser isso. Ou seja, a nossa conectividade já tem que ser wireless, ela já tem que ser para o policial que está lá na ponta. Então, não há mais que se falar em rede física, nós já passamos há muito tempo dessa fase, ainda com inúmeros problemas nela, mas já não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é justamente a questão, no que diz respeito à ponta, ao atendimento do cidadão, é a questão do wireless. Só para dar um exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos, além da questão de telefonia, nós temos câmeras embarcadas em grande parte das nossas viaturas. Então, eu tenho condições de olhar isso ao vivo no nosso centro de controle, ou de qualquer outro ponto da Polícia Militar, obviamente com senha, com conectividade, mas para isso eu dependo de um chip 3G, eu dependo da operadora, que tem uma banda limitada e que, obviamente, se eu estiver em uma área de evento, essa rede vai estar congestionada e se eu tiver uma situação qualquer de catástrofe ou de atentado, qualquer coisa assim, provavelmente vai ser o primeiro sistema que vai ser afetado. Então, daí a necessidade de nós termos uma rede disponível, wireless, em alta velocidade, para que possa ser utilizado para defesa e segurança pública. Obviamente, a partir de uma infraestrutura de rede cabeada, para que você possa depois colocar, digamos assim, na última milha, a questão do Wi-Fi. É lógico, você precisa ter uma infraestrutura toda cabeada, para que você possa utilizar essa última milha de Wi-Fi. Será isso?